Se é boa escola, tá bem segurando né? Você vem tá... Vindo aí aqui não? Vem aqui Não segurando aqui Faltava? Ah, tá bom Sim, sim De novo, é sé boa escola Tive aqui não? Isso não é sé boa escola Tive aqui também Tive lá como um Tive aqui para mim All of a way Trás o tempo Amém. 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 Será onde você vai? Tô com o teu namoro o teu teu amor Eu te quero ouvir por você Me dê pra trás de você Eu vou me de te amar Eu vou me ver Eu quero te ver Eu fico o meu amor Eu fico o meu amor Eu vou me ver Eu vou me ver Amém. 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 Amém.